Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde. O ministro Arthur Quioro fala agora com jornalistas sobre a segunda etapa do Plano Nacional de Redução do Sódio em Alimentos Processados. Para praticamente todos os produtos previstos nessa etapa, houve o atingimento de uma excelente marca para as metas estabelecidas em 2012. Muitos dos produtos das indústrias anteciparam o atingimento da meta para 2014 e isso, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto muito positivo na diminuição do sal do nosso alimento. É claro que o alimento industrializado sozinho não é responsável por todo o excesso de sal que nós ingerimos. Nós vamos precisar também cuidar muito na maneira com que preparamos o alimento em casa, nos restaurantes, na oferta que é feita para a população e, principalmente, deixar de adicionar o sal. É um hábito do brasileiro. O Vigitel mostra que o brasileiro, infelizmente, acha que consome pouco sal. E nós consumimos muito sal. Nós consumimos, em média, 12 gramas por dia e o máximo que deveríamos ingerir é por volta de 5. Ministro, tem que tirar, então, o saleiro da mesa? É um hábito difícil? Quais as regrinhas que o senhor pode falar? Regras básicas. É, primeiro, desconfiar sempre quando a gente acha que usa pouco sal. Em segundo lugar, diminuir a quantidade de sal no preparo. Usar o extremamente necessário para a alimentação ficar gostosa. E tirar o saleiro da mesa, seja de casa, seja do restaurante. Isso é fundamental porque é um hábito nosso fazer a adição desnecessária do sal. E, olha, é muito importante porque, diminuindo o sal da nossa comida, da nossa preparação, dos nossos hábitos alimentares, nós vamos evitar internações. Nós vamos diminuir a quantidade de 15% a quantidade de acidentes, de derrames, de acidentes vasculares cerebrais. Nós diminuímos as mortes por infarto, diminuímos a internação. E mais de um milhão e meio de hipertensos, se fizerem atividade física e controlarem o sal, vão possível, inclusive, viver sem a necessidade de tomar medicamentos. Portanto, é muito importante. Aumenta em quatro anos a expectativa média de vida. Então, nós não estamos falando de alguma coisa difícil de fazer. Claro que precisa acostumar o hábito alimentar com menos sal, mas que faz muito bem para a saúde. Ministro, foi uma parceria com a indústria e a indústria respondeu de forma positiva. Isso. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA, fez um pacto com o Ministério da Saúde. Ela tem uma quantidade importante, expressiva de participação no mercado de produtos industrializados, 70%. E as empresas que fazem parte, estabeleceram um pacto para fazer a redução progressiva do sal a partir das metas que o Brasil tem. Então, associando essas medidas em relação aos alimentos industrializados, que, inclusive, continuarão sendo fiscalizados pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, para que, de fato, entreguem à população os alimentos com teor de sal que está sendo colocado na rotulagem. Mas também é decisivo que a gente avance para uma alimentação mais saudável, no preparo doméstico, no preparo da alimentação que é feita nos restaurantes, nas lanchonetes. E, lembrando sempre que é fundamental não adicionar o sal. Vamos eliminar o saleiro da mesa do brasileiro. Ministro, e as indústrias que não conseguiram alcançar as metas aí estabelecidas, como... As indústrias que não conseguiram atingir a meta, que é uma pequena parte daquelas que se propuseram a participar do pacto, serão notificadas pelo Ministério da Saúde para que façam a correção. E, claro, todas as indústrias, as que participam do pacto, as que não participam do pacto, e mesmo aquelas que trazem do exterior o seu produto para ser vendido aos brasileiros, serão, continuarão a ser objeto de fiscalização da vigilância sanitária, para que tenha o teor de sal preconizado na legislação, e aquilo que está previsto como limite máximo na rotulagem que apresenta na embalagem dos seus produtos. Qual a meta para 2022? Nós queremos reduzir o consumo diário de sal para 5 gramas por dia. É uma redução de 56%. E só repetir, para ficar bem longinha, uma resposta. Comer menos sal pode salvar vidas? Comer menos sal, salva... Desculpa. Comer, tem um trava-língua. Pode salvar vidas, diminui as internações por pressão, hipertensão arterial, diminui o número de infartos, diminui o número de derrames, portanto, é decisivo para uma vida mais saudável para a população brasileira controlar o sal na nossa alimentação. E o Ministério da Saúde, inclusive, tem estatísticas dessas perspectivas, dessas possibilidades de redução de mortes devido ao consumo de sal? Nós temos não apenas perspectiva de quantas pessoas deixarão de morrer, mas quanto tempo a mais de vida tem, quanto que reduz o percentual de mortes por derrame, por infarto, quantas pessoas podem ficar livres da medicação contra a pressão arterial, se tiver, contra a hipertensão, se tiverem, de fato, uma dieta mais saudável, com menor quantidade de sal, portanto, vale muito a pena fazer a diminuição do sal na dieta do brasileiro. Na hora de contar, qual é a... A orientação é sempre dar preferência para os alimentos saudáveis, para os alimentos in natura, para os alimentos minimamente processáveis e evitar os alimentos industrializados. Mas sempre ter uma dieta equilibrada, saudável e que reduza tanto o sal, como o açúcar, como as gorduras, os óleos, na preparação dos alimentos. Cada vez mais, para viver bem, viver bem com qualidade de vida, livre de doenças, livre de sequelas, de enfermidades, nós vamos precisar colocar na agenda dos brasileiros a alimentação saudável. E, portanto, bons hábitos, escolha bem dos seus alimentos, preparar esses alimentos de maneira equilibrada, diminuindo o teor de sal, é decisivo para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Na questão do rótulo, ministro, a questão do rótulo, qual é a importância de se olhar essas informações aí do rótulo? É que não adianta apenas olhar o rótulo do alimento e achar que nós estamos, a partir dali, fazendo alimentação saudável. Se uma criança tiver uma alimentação fundamentalmente baseada, por exemplo, em alimentos industriais, industrializados, mesmo que seja dentro do teor de sal preconizado, ela jamais terá uma alimentação saudável. A alimentação saudável, ela pressupõe equilíbrio, a escolha de alimentos de preferência para frutas, hortaliças, para os alimentos in natura, um processamento, uma preparação do alimento que manere no sal, no açúcar, no óleo, nas gorduras, e que tenha equilíbrio. Isso é decisivo para que a gente tenha uma alimentação saudável. Não basta apenas olhar a rotulagem do alimento. Ministro, eu tenho uma pergunta. Senão você me induz a uma resposta. A hipertensão nas capitais é preocupante ainda, né? Porto Alegre está em primeiro lugar aí. Na verdade, a prevalência da hipertensão, ela também responde muito à composição etária da população. As cidades que têm população mais envelhecida têm uma prevalência de hipertensão arterial mais elevada. É o caso de Porto Alegre, é o caso do Rio de Janeiro e de outras cidades que concentram a população de idosos muito grandes. Capitais, por exemplo, do norte do país, que têm populações muito jovens, elas tendem a ter uma prevalência de hipertensão menor. Entretanto, são cidades que farão a transição demográfica e que terão, num curto espaço de tempo, também um contingente de idosos muito grandes. Elas devem também se preparar com as medidas de prevenção para que tenham um envelhecimento mais saudável. Porque nós temos uma prevalência média no país de 25% da população adulta com hipertensão arterial. E quando se passa dos 60 anos de idade, essa prevalência ultrapassa 64%. Demonstrando claramente que tem a ver com a faixa etária. Mas, acima de tudo, para idosos ou para jovens, hábitos alimentares saudáveis, a prática de atividades físicas, uma vida mais saudável e decisiva para viver melhor com as condições que a vida vai nos colocar, mas nós podemos e devemos envelhecer com mais qualidade de vida. Tá bom, gente? A pessoa que está representando a associação... A BIA. A BIA está aí. Pode tratar? Eu vou... Acho que é... Pode. Eu vou pegar... Essa foi a entrevista concedida pelo Ministro da Saúde, de Arthur Quioro, sobre a segunda etapa do Plano Nacional de Redução do Sódio em Alimentos Processados. A intenção é reduzir em mais de 50% o consumo de sal pela população brasileira. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.